Olá senhoras e senhores, aqui é o Cypress e hoje nós temos o combo das letras gregas que muita gente pediu quando a gente fez o unboxing do Solomon, afinal ele é a letra Sigma. A letra Omega a gente tem aqui na ponta Octa. A letra Alpha a gente tem no Aero Dash e no Ego, logo a gente tem ainda dois alfas. E a letra Sigma a gente tem no Solomon e com metal Sparking Chip Core. E aí a gente monta o nosso combo que tá com S preto e dourado e a gente tem o Sigma do Solomon, dois alfas no Aero Dash e no Ego e o Omega do Octa. Tá aqui ó, letras gregas chegando aqui pro nosso combate combo que você pediu. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo e tudo mais e let it rip. E Jesus, um let it rip. Olha aí ó, o Metal Fight Unicórnio galera. Eu misturei, lembrando aí que os eventos de Metal Fight. Ó, pera aí, pera aí que o Unicórnio tá de volta. Permita que se coloque a Clear Will aqui ó, na roda de fusão. E Jesus, um let it rip. Do mesmo modo a gente pode colocar o Pérgamos na roda de fusão do Unicórnio. E vamos ver Jinka, tá com os poderes do Masamuri juntos aí ó. Estamos aqui com o One Dash Proof e aponta o Night Dash. Tá ganhando o combo da letra grega aqui, atenção ó, conseguiu Jinka, levou essa. E Jesus, um Lady Rift, combo grego. E agora o Brave Volk, rapaz. Ó a judiação, perseguindo. Olha, dois alfas, ficou dentro da arena. É vitória do combo grego gente. Que incrível, hoje tá trazendo o poder da Grécia inteira pra cá. E já que a gente tá falando de Grécia, vamos trazer um herói grego com vocês, com vocês. Aquiles, Aquiles tá no campo. E o grego também, vamos lá. Ó o que tá aí, tá utilizando aquele poder de ataque estacionário. Olha aí que cano de novo, nossa gente, esmagou contra a parede. Vitória fácil, vitória fácil. Do combo das letras gregas. Gente, esse combo aqui tá me surpreendendo muito. Vocês pediram um combo sensacional. Já que a gente tá com o Death aqui, Lady Rift. Death Diabolos. Death Bom Bom. Aerodash Angle com o Octa. Junto com todo esse peso. A arena sambando muito, porque os impactos estão muito incríveis. Estão muito épicos. Atenção, o Octa entrando em ação, ó. Tirando equilíbrio do oponente, gente. Olha só como esse Bey tá lutando bem hoje. Vamos trazendo mais, vamos trazendo mais. E agora, lá vem aqui, ó. Cursação, vegetariano. Da cor do desenho, eu só tenho da Hasbro. Mas que bom que a gente também tem da Takara Tomy aqui também. Olha aí, colocou pra fora também. Colocou pra fora também, gente. Não tem lugar. Acho que esse combo é o que o Bassara deveria utilizar na série. Quem sabe assim ele perde menos. Vamos lá, trazendo agora mais Limit Breaks aqui, ó. Olha aí, ó. Lá vai ele. Atenção. E o Cabo vai descascando, ó. Quase que ele vai pra fora, mas ele volta. O poder do Octa ali, ó. Tá bem inclinado. Tem a chance ainda. Zone Dash com o Z. Pera, ficou de pé de novo. Ficou de pé de novo. Agora cada um tirando rotação do outro. Pera aí. Pera aí, pera aí. Foi, 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 foi. Foi sim. Vitória clara aqui, ó. Zone Dash com o Z. Ajudando muito. E ele fez o Zoom Leg Ring. Agora, lá de Ragnaruk. Agora o nosso combo das letras gregas. Muito bem. Era o teste que é em gol. Olha aí, ó. Ajudando no ataque. Colocou Ragnaruk pra fora. E a gente vai trazendo mais opoentes, senhoras e senhores. Vamos ver que tal aqui o Odin. 3, 2, 1. Lá vai ele. Que tá de pé essa grega. Aliás, ele tá com o disco de porja Alter. Muito bem. Aliás, eu poderia ter colocado Alter e Anchor nesse combo. Também seria letras gregas. Mas é que eu tô utilizando muito o Anchor já no nosso Bey. Então não ia ficar muito diferente do que a gente normalmente vê aqui nos nossos combates. Foi por isso que eu resolvi utilizar o Aerodash e o Angle junto com a outra Octa. Eita, Octa descontrolado. Colocou o World Spriggan pra fora aqui. Que é isso, gente. Esse combo aqui mostrando do que é capaz. Vamos trazendo mais Bs aqui. Vamos trazendo mais Bs. Que tal Limite Break, meus amigos? 3, 2, 1. Lá vai, Lutra. Lá vai, Lutra. Lá vem agora. Lá vem Solomão. Com o Aerodash em o Octa. Opa, voltou. Deve ter sua vingança. Será? Lutra pode levar a melhor atenção. A batalha dos lados. E vitória foi vitória do Lutra. Olha só, gente. Foi uma batalha aqui muito feroz. Trazendo mais Bs enfrentar. Vamos trazendo aqui Jeth Weaverne. Com seu Around Pintado. A gente precisa de mais discos de Forge Pintados. Sempre é bom. Olha aí. Muito bem. Agora o Octa já vai ali de encontro ao Just. Eu quero só ver como é que a gente vai ter, por exemplo, agora que a gente tá em Blade Burst, Deadly Mighty Battle. Se a gente vai ter algum People Booster que vai trazer peças coloridas. Elas sempre são muito boas. Trazendo agora, vejamos, vejamos. Vamos trazer o Blade Burst Pro Series. Temos um Lady Rip. Aqui, ó. Choseba, o PIEC vermelho. E agora, ó, vem. Opa, nossa! Esmagador pro buraco, gente. A arena fica sambando aqui na sua tela porque hoje a ação tá grande. E temos um Lady Rip. Lá vai ele. Olha aí, Regilão. E agora, o Combo Grego. Muito bem. Sigma. Alpha. E também... Ó, vem agora. Olha aí, que cano de novo, de novo. Muito bem. Olha aí. O Lui tirando essa com o Bassara. Tá bem inclinado. Tem a chance aí. Agora, olha só como é que tá girando, gente. Tá girando muito em cima do Octa. Agora recuperou o equilíbrio. Atenção, pratinho do Destroy. Foi vitória do Combo da Eta Grega. E... E... Lá vai ele. Olha o Fafnir. Lá vem o nosso Combo Grego. O Fafnir tá no modo contra-ataque. Octa já vai indo em direção ao centro. E a gente vê o 2S. Repelindo os ataques. Na Fim, hoje, tá sem pressa de agir. Vamos ver o que que ele apronta. Por enquanto, batendo ali, repelindo. Batendo, repelindo. Lá vem ele, Deathsulomon. Tirou o equilíbrio. Atenção que agora o Octa vai ter que trabalhar. Dá atenção, atenção. Chega no fim. Chega no fim. Essa eu vou dar pro Fafnir porque ele deu essa última sambadinha aqui no final. Mas a batalha foi bem acirrada. Vamos mandando mais beijos. Atenção que eles usam o Light Reap. Nosso Combo Grego vem agora. Opa! Lá vem ele. Aí tirou o Burn. Descontrolado, gente. Com as asas abertas. Cuidado que o Exeed Dash com o Ex. Tá perdendo o giro. Atenção. O Grego leva. O Grego leva. Nossa, gente. Vitória incrível. E Jesus não é doido. Lá vai ele. Master Diabolos pretão. Olha aí. Generate. Nossa. Tirou muito equilíbrio. Agora vai se afastar. Tá fazendo aquele stall bonito. Se afastando do oponente. Olha só como o Octa tá tonto. Agora ele se recuperou. Agora ele se recuperou. Você escuta o Tleck da ponta Generate. E agora vem pra trocação. Atenção. O Octa começa a raspar. Generate com o celular. Generate com o celular de leva. A melhor. Essa aqui é do Delta. E Jesus não vai vir. E vamos terminar então trazendo mais um grego. Olha aí. Aquiles pretão Pro Series. Muito bem. Tá com o Sting dourado pra dar um impacto a mais. Vamos lá. Dimension tá mantendo bem a compostura aí. Cuidado, Octa. Cuidado, Octa. Que o Aquiles vai levar. Esse grego honrando aqui é que vai fazer isso. Levou a vitória aqui. Vitória do Aquiles. Mas enfim. Hoje esse combo lutou muito bem, galera. E olha que o Aerodash e o Engel são muito leves. Quero só ver quando tiver mais letras. Por exemplo, o Beto do Baldur que tá precisando voltar urgente. Excelente combo que vocês sugeriram aqui pra gente, galera. E fique agora com os comentários gold do nosso último vídeo. Até a próxima e muito obrigado. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma